Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e começa agora o Saúde em Dia aqui pela Gito Mais. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou personal trainer aqui em Limeira, tenho licenciatura e bacharel em Educação Física e sou pós-graduado em Ciências Médicas, aplicado ao exercício físico, tá? Bom, esse é o novo quadro Saúde em Dia, onde eu fui convidado para falar um pouquinho, para passar um pouquinho do meu conhecimento sobre corrida, né? O meu conhecimento de corrida aí para vocês. E também para orientá-los, né? Quem ainda nunca correu, quem quiser iniciar na corrida em si, acompanha essa série de três vídeos aí que o Agito vai estar postando aí para vocês. Belezinha? Bom, no vídeo de hoje você vai entender um pouquinho da importância de mobilidade para a corrida, né? Exatamente. Quando a gente fala em corrida, a corrida não é só sair por aí e correr, como todo mundo diz, né? A gente precisa ter um trabalho de fortalecimento, um trabalho de mobilidade, para melhorar o condicionamento na corrida e também a resistência muscular, né? Ou seja, tirar os riscos, os possíveis riscos de lesões futuros aí para quem gosta de correr. Sabendo que corrida é um dos esportes que mais machuca, né? Corrida é um dos esportes que o número de lesão é muito alto, assim como outras modalidades, como o cross-training, dentre outras. Belezinha? Bom, a corrida, ela nasce, né? Historicamente, ela nasce desde os primórdios, né? Os nossos antepassados, eles corriam das presas, eles corriam para buscar, né? Para as caças, enfim, para se alimentar. Então, a corrida, ela vem do ser humano, né? É uma atividade, né? É um trabalho corporal que já vem ali com o ser humano, tá? Bom, a importância da mobilidade para a corrida, tá, galera? A mobilidade é um trabalho, né? É um exercício que nós fazemos para movimentar todos os tecidos moles do corpo, tá? Quais seriam esses tecidos moles? Tendões, ligamentos, músculos, enfim. E o trabalho principal da mobilidade é realmente deixar, né, os músculos, né, as articulações mais móveis, né? Para evitar ali possíveis desalinhamentos durante a corrida e também para auxiliar na estabilidade da corrida. Ou seja, se tem uma corrida mais estável, né, o meu risco de lesão é bem menor durante a corrida ali, beleza? Bom, basicamente é isso, tá? Queria passar um pouquinho desse conhecimento aí de mobilidade para vocês nesse primeiro vídeo. E eu vou também passar uma série de exercícios de mobilidade que você pode estar fazendo. Quem pode fazer esse exercício? Qualquer faixa etária, tá? Acima ali dos três, uma criança acima dos três anos de idade já pode estar executando ali esse trabalho de mobilidade. Com certeza não vai só ajudar para se essa pessoa ela queira iniciar na corrida ou não, ou fazer um trabalho de atletismo, enfim. Mas vai ajudar também no dia a dia dessa criança, no dia a dia de uma pessoa adulta, no dia a dia de um idoso, por exemplo. Então eu quero passar alguns exercícios aí para vocês fazerem em casa ou em um trabalho, numa área externa e que vocês tenham a possibilidade de executar esses movimentos, beleza? Vamos lá então? Bom, com a coluna reta, tá? Eu vou iniciar fazendo o movimento para frente. Então eu vou jogar o meu tronco para frente, fazendo uma flexãozinha lá dos joelhos e do quadril, né? Lá na frente. O joelho de trás fica no solo e eu volto lá novamente. Importante! Não posso tirar o meu calcanhar lá do solo, tá, galera? Meu calcanhar, ele não sai do solo. Qual o objetivo principal desse exercício, galera? É fazer com que eu consiga trabalhar a região anterior ali da perna, tá? Forçando o meu tornozelo lá para frente do joelho, ou, aliás, o joelho para frente da pontinha do pé. E vou voltar lá. Elevou, volta. Importante, tá, galera? Tá vendo aqui o quadril? Eu não posso girar o quadril para dentro. Eu tenho que deixar o meu quadril retinho e ir em direção ao joelho, tá? Coluna permanece reta. E é importante que toda coluna fique reta. Ou seja, até a linha cervical, ó. Eu direciono o meu olhar para frente. Postura alinhadinha. Sem tirar o calcanhar do solo. Eu vou iniciar fazendo três séries de 20 repetições cada lado. Belezinha? Então, ali eu vou estar trabalhando, fazendo exercício de mobilidade para o tornozelo. Ok? Vamos lá para o próximo exercício? Beleza, galera. Então, agora eu vou iniciar com uma mobilidade do quadril. Como que eu vou fazer esse exercício, esse movimento? Eu posiciono lá na frente o meu quadril, o meu pé. Os dois braços irão direcionados para baixo. E eu vou estender a minha perna de trás, tá? Estendi a perna de trás, eu vou abaixar o máximo que eu conseguir o quadril. Mantendo a perna de trás estendida. Abaixando o máximo que conseguir o quadril, ó. Muito bem. Abaixei, eu vou fazer a troca. Então, eu piso lá atrás, sustentando o movimento com os braços. E vou alternar o lado. Piso o máximo que conseguir lá na frente. Sempre abaixando o máximo que conseguir o quadril. Então, eu faço esse trabalho ali, trocando, ó. Pisou lá atrás, faço a movimentação lá na frente. Pisou para trás, faço a movimentação. Belezinha? Posicionei os dois joelhos no solo para descansar. O que vocês irão fazer? Dez repetições cada lado. Belezinha? Esse é o segundo movimento de mobilidade para o quadril, né? Valeu, galera. Vamos para o próximo exercício. Bom, galera, o terceiro exercício de mobilidade é para os ombros, tá? Lembrando que nós utilizamos o ombro também na frente à corrida. Esse movimento é bem fácil. A gente vai fazer movimentos de circulação. Mantendo a coluna alinhada. Estou funcionando lá para frente. Sempre postura, né? Olhando lá para frente. Irei fazer 20 repetições para frente. 20 repetições para trás. Belezinha? Pode executar de duas a três séries esse movimento. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. E vamos para o segundo vídeo. Aguarde aí. E vamos para o segundo vídeo.